Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui mostrar pra vocês que eu vou replantar o meu cacto hoje. Ó, eu comprei a datinha aqui, ó. Eu comprei ele faz pouco tempo. Porém, eu sei que eles, cacto, por exemplo, prefere potes que transpirem, tipo de cimento, de terracota, esse tipo de coisa. E aí eu tô com esse vasinho aqui livre. Na verdade, esse vasinho aqui, eu tenho ele faz muitos anos e ele tinha uma flor sintética, uma flor de mentira aqui. Ele era cheio de isopor e tinha uma flor de mentira aqui, uma suculenta de mentira. E aí eu falei pro louco, será que? Só que eu não aguentava mais ver aquilo. Falei pro louco, será que dá pra tirar pra eu poder usar o vaso? Aí eu falo, dá. Ele enfiou uma chave de fenda que arrancou tudo o negócio e eu peguei e furei com a furadeira. Eu fiz vários furinhos aqui, ele tem esse pezinho aqui e eu vou usar ele. Ele é exatamente do mesmo tamanho, porque assim, ó, gente, lembra que replantar pra um pote maior, só se ele tiver pot bound, se tiver raiz saindo aqui por baixo. Não tem... tem uma saizinha pequenininha. Mas não é o... eu não tô replantando porque ele tá... passou o tamanho. É só porque eu quero colocar ele sem... sem muitos danos pra esse daqui. Então, tipo, eu vou tentar só... porque é do mesmo tamanho. Então eu vou só pôr no outro. Porém, da última vez que eu replantei um pote, eu taquei a mão nele. É, taquei a mão nele. Muito inteligente, né? Deu ruim, que eu fiquei cheinha de espinho no dedo. E aí eu vi que existe um jeito de você dar uma enroladinha com o jornal. Eu não tenho jornal em casa, mas eu tenho o manual da IKEA de caixote. Então vamos usar ele. Eu tenho esses caixotes aqui. É da IKEA, custa acho que 3 dólares. É da parte de criança, tá? Eu tenho dois. É maravilhoso pra fazer... pra mexer com planta. Aqui, ó. Você consegue ir pra qualquer lugar sem fazer muita sujeira. O que eu vou fazer, que eu vi que ele é exatamente desse tamanho. Então eu acho que a única coisa que eu vou fazer é colocar o bichinho lá dentro. Só que para colocar ele lá dentro... Ó, a dica. Sempre replante qualquer tipo de planta. Quando você... o dia que você vai... Que você pretende regar ele. Ou seja, ta seco, seco, secato. Você só rega quando seca completamente. É... E ele tá completamente seco. E aí é o dia mais fácil pra você... É... Replantar qualquer planta. É quando tá bem seco. Porque o pote tá mais... É... Leve. Ó, não tá completamente seco. Tá vendo? Parece que tava seco, seco, mas não tava. Ou seja, eu não vou regar o cacto. Eu só vou tentar colocá-lo aqui sem... Ó. Lembra de não pôr a mãozinha nele. Ficou perfeito. Se precisar dar um ajustinho... Deixa eu pegar uma colher que eu tenho aqui. Pera aí. Aqui, ó. Pegar o cabo da colher. Normal. Só pra... Ajeitar o que eu tiver que ajeitar aqui. E não me machucar. Eu deveria ter visto... Que lado eu ia colocar pra frente do vaso. Mas, né... Com o cacto é meio assim. Ó. O problema é que se cai terra nele... Sai umas sujeirinhas nele. Pronto. Eu acho que sucesso. O ideal era ter... Sobrado um dedinho aqui pra poder... Toda vez que você planta uma planta, não pôr até o topo de terra que nem tá aqui nesse caso. Porque na hora de regar fica bem difícil. Porque você não tem espaço pra deixar um pouquinho de água pra lá escorrendo pra dentro. Mas dá também. Mas não é o ideal. E... O que vocês acham, pessoal? Um kikuchi é uma linda que ele ficou. Deixa eu levantar aqui, ó. Olha isso! Que lindo! Eu acho... Ó. A terra aqui. Eu acho que com o tempo, se ele ficar muito grande, vai ser demais ter quatro num vaso só. Mas, por enquanto, não tem problema. Então, vamos deixar. Se um dia eu ver que eles ficarem muito grandes e apertados, se esse daqui do meio, por exemplo, não consegue pegar sol, Ah, e tá na hora de replantar de novo e tirar ele dali. Mas, por enquanto, eu acho que foi sucesso e perfeito. E alguém apareceu aqui. Oi! Tudo bom? Não faz assim. Gente, peraí, filho. Peraí. Fala bye-bye. É isso, gente. Replantei. E não vou molhar, porque vocês viram que tava úmido ainda. Calma, Bi. Calma, calma. Calma. E aí eu vou esperar mais uns dois, uns dias, uma semana, pra molhar. E é isso. Beijão.